Durkheim ainda vai nos trazer a ideia importante de que a sociedade entrega às nós, aos membros, ações delimitadas para realizar os fins que ela julga importante. Então, muitas vezes a gente se vê executando tarefas que são mais para a manutenção da sociedade do que para o nosso benefício individual. Por exemplo, a gente pode ver a questão das mulheres terem filhos, o quanto existe uma coercitividade em torno desse elemento que faz com que as mulheres meio que se sintam obrigadas, mesmo muitas vezes sem questionarem se essa é a sua vontade individual. A coerção social é tão forte em torno dessa questão da maternidade que é como se, e é verdade, uma imposição social. Porque assim tem que ser, são regras. Inconscientemente, a gente acaba reproduzindo isso e executando essa vontade da sociedade de continuar existindo. Muitas vezes sem levar em consideração os nossos desejos individuais. Tudo bem que na sociedade moderna a gente tem o discurso da autonomia individual, da igualdade de oportunidades, uma concepção muito mais austera de liberdade que está relacionada a você decidir por si mesmo. Mas essa visão não impede Durkheim de colocar a sociedade também como executora e os membros como também executores das suas vontades. Porque a concepção de liberdade que Durkheim trabalha é uma concepção muito mais, digamos assim, relacionada a uma domesticação, um processo mais civilizatório do indivíduo. O indivíduo livre é aquele que não é escravo das suas paixões, dos seus desejos. E basicamente, a gente então chega nessa conclusão de que, embora na sociedade moderna as pessoas sejam livres e sejam capazes de executar cada vez mais, segundo os seus desejos racionais e não emocionais, a sua vontade, ainda assim elas acabam executando ações para a manutenção da sociedade, dos interesses coletivos que nem tanto consciência disso elas têm. Sendo assim, o que faz de Durkheim único e um clássico para nós da sociologia? Nossos estudos iniciais, nossas primeiras investigações sempre passam por Durkheim, justamente porque é ele que propõe, através do seu holismo metodológico, uma maneira de investigar as causas e os efeitos de tudo aquilo que acontece na sociedade. Ele é o primeiro, de fato, a tentar sistematizar a produção do conhecimento, trazer um olhar mais racional, mais metodológico, e que contemple uma visão que é preciso fazer investigação, fazer pesquisa, se debruçar sobre um tema, sobre o que acontece, para entender como fenômenos, tudo aquilo que se manifesta na sociedade. E isso tem um método que ele vai explorar, nas regras do método sociológico, tem uma maneira de ser feita. Não é simplesmente emitir opiniões e julgamentos de valor a respeito do que acontece na sociedade. A realidade social, ela é suscetível, é passível de um conhecimento científico. E, a partir daí, a gente chega, então, na questão central desse vídeo, que é a ordem social, que é justamente entender que o que se apresenta hoje, enquanto coletivo, é pautado por uma ideia normativa de uma ordem. É pautado por uma ideia de que existe um equilíbrio de forças, talvez, digamos assim, um equilíbrio de forças que mantém as coisas funcionando do jeito que são. E essas forças são forças que não são individuais, mas elas têm efeitos, são causadas pelo conjunto de pessoas, e algo a mais, que é o fato de elas estarem juntas, vivendo em sociedade, transforma isso num ente, numa entidade que permite gerar determinados efeitos, e é uma coisa diferente do que simplesmente a soma de cada um dos indivíduos na sociedade, é uma coisa nova que nos constrange a determinados padrões. Porque nós, enquanto seres interdependentes, residentes neste coletivo, participantes deste coletivo, dessas formas de vida, dependemos uns dos outros. E, para que a gente consiga viver em harmonia, em ordem, a gente tem que se submeter a uma força coletiva, coercitiva, que se coloca. Pois bem, então, na sociedade moderna, com a autonomização dos indivíduos, cada vez menos dependentes daquela questão da tradição da comunidade, do senso de estar juntos, os indivíduos na sociedade moderna, cada vez mais por si só, tendo que fazer suas próprias escolhas, ao mesmo tempo, Durkheim vai parar e falar, tudo bem, estamos sós, mas não é pelo individualismo que a gente vai resolver a nossa situação. Apesar de estarmos na sociedade moderna, o que aconteceu foi uma reconfiguração dessas forças, e a gente continua interdependente uns dos outros. E aí ele vai se debruçar na divisão social do trabalho, o trabalho e as funções dentro de cada um da sociedade, funções de cada um dentro da sociedade, a partir das posições profissionais, vai mostrar como existe essa interdependência, ele vai atrelar questões de quando isso não ocorre, quando isso está enfraquecido, esses vínculos, essas normas, a gente está num estado de anomia. E, então, interessante a gente pensar que, metodologicamente, Durkheim é o primeiro que inaugura esse tipo de pensamento. Algo que a gente demora tanto para explicar para as pessoas, que um fato social tem uma causação múltipla, por exemplo, a questão da violência, ela não é um fato social que tem uma única causa, são múltiplas causas, para gerar uma situação de criminalidade, uma situação de roubo, de furto de um objeto, tudo isso são múltiplas causas. E o Durkheim é o primeiro a trazer essa questão a partir deste olhar mais holístico e mais funcionalista, mais normativo. Controle, então, que a sociedade exerce sobre cada um de nós, não é exatamente visto como um mecanismo de poder, mas uma submissão meio que passiva, que a gente faz meio que inconsciente, a gente faz meio que seguindo, porque existe algo que a gente tende a ver como natural seguir esses padrões. São padrões sociais, são padrões civilizatórios, são padrões que nos afastam da barbárie, de uma situação mais de animalidade, são padrões que se cristalizam ao longo do tempo, enquanto normais. E aí que entra a questão da normatividade.